Diz vídeo, esbrói to buy, d2a dot com... Mano, se tiver um assassino entre vocês, vai ser muito engraçado. É o tango, vi! É o tango, é o tango, ele tá aqui em cima, é o tango ali, é o tango ali, é o tango, é o tango, é o tango, oito tango! Ah, quando é comigo, os caras acertam a... Um tiro só, tá ligado? Quem que acendeu a luz, mano? Só um tiro, tá ligado? Ah, mano, tinha que ser o Jean da porteira aí, velho. Caralho, melhor vídeo, velho. Mano, os caras erram, tiram até umas horas. Demora uns 10 anos pra virar assassino, quando eu viro... Começou, começou, velho. Ah, cara, é coisa chata, toda partida é a mesma coisa. Ó, se eu morrer, é o Delta, 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 se eu morrer, é o Delta. Então mata o Delta, velho. Eu não tenho arma! Se eu morrer, é o Delta, se eu morrer, é o Delta. Se eu parar de falar subitamente, lá, 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 é o Delta, ó, lá, lá, ó. Mano, o assassino vai fazer uma limpa, um pouquinho, vai pegar o Evie aqui, velho. Não, vamos parar de brincar. Mano, vocês estão tudo na escada de novo, velho. Vai daqui! Eu levei todo mundo, velho. Filho da puta desse chiamã corno! Ó, o Tango morreu, velho. Sai daqui, cara! Não, deixa o Tango morrer! Você é o Echo? O assassino zuru atrás de você, velho! Nossa, velho, que susto! Assente a luz, assente, assente, assente! Vamos sair daqui, velho. Ele vai fazer um quadraquil aqui, velho. Sai daqui, Echo! Caramba, o cara é mó nervoso, tá ligado? Olha lá, olha lá, aquele lá em cima. Sai daqui, meu! Ih, olha o Foxtrot, hein? Ai, na minha frente. Isso é que é mó lixo, né, mano? Fica pagando a luz aí. Pô, mano, mano. Eu morreu em novembro. Ah, não, novembro é assassino. Mano, 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 mano. Vai, novembro! Mano, mano, mano. Foxtrot! É o Foxtrot! É o Foxtrot! É o Foxtrot! Eu tô com quatro itens. Deixa eu achar um item que eu mostro a arma pra vocês. Mano, o Rafa tinha outro nick, velho. Vai puxar a pistola! Vai puxar a pistola! Olha lá o verdinho lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá 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 em cima! Mano, mano, mano! O Rafa tinha outro nick, velho! O Rafa tinha outro nick, velho! Deixa a perda aí, ó! Viado! É o Delta? É o Delta? Pode matar o Delta aí. Mano, é o Delta. Eu tinha visto ele. Bom que você viu, né? Mostra que você tá aqui. Mostra que não tem porra nenhuma vez, tá vendo? Ele viu o cara durante. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Veredito! Faz sentido. Ó, novembro. Oh, meu Deus do céu! Meu Deus, mano! Essa luz tá chata já. Tá chato mesmo, tá vendo? O choro também tá chato pra caralho, tá? Ó o Zulu matando lá. Já era. Aí, ó. Falei, ó. Eu vi, mano. Nossa, só vi o sangue. Uh! Não! Não! Eu só vi o sangue jorrando, tá? Nossa! Cuidado, Delta! É o Zulu, cuidado! Ele tá ali dentro do armário! É o Zulu, é o Zulu! Tá ali dentro do armário! Vai, vai! Nossa! Caralho! Nossa, execução dentro do armário, velho! Execução, velho! Ele deixou o armário aí! Caralho! Fechei a porta! Nossa, velho! Descansa em paz, tá ligado? Mano, o que que eu... Você morreu ou Kilo? É muito engraçado, ele veio grudando assim, só derrubar. Você morreu, Índia? Eu morreu o Yankee. Eu morreu o Alpha. Eu morreu o Yankee. Eu morreu o Yankee. Eu morreu o Yankee. Eu morreu o Yankee. Eu morreu o Golfe. E aí, Golfe, beleza, cara? Eu morreu o Yankee. Eu morreu o Yankee. Eu morreu o Alpha, se eu morrer... Nossa! Muito atuado. Muito mentido, tá ligado. O Alpha tá aqui na minha frente, tá ligado? Se o Gilete morrer sou eu. Sai da porta, Alpha, filho da puta. Não, acende aí, acende aí, que tá engraçado. Vem ver todo mundo aqui, ó. Vem todo mundo aqui. Vamos ver aqui no armário, galerinha. Afasta, Índia. Vaza, Índia. Vaza, Índia. Não, Mico, não mata agora. O Kilo, não mata agora, não. Não. Foi isso, o cara... Mano, se tiver um assassino entre vocês, vai ser muito engraçado. Não, 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 não. Vai, ganancioso. Isso é coisa de estratégia, seu trouxa. Ai, meu Deus. O Jean... Coisa de estratégia, mano. O Jean saiu vivo aí da Taliana. Santana, acabe com ela. Ai, ai, ai. Tchau, tchau.